36 candidatos às eleições de outubro foram presos com a ajuda do Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ. Acompanhe a reportagem de Carolina Chaves. Os números foram atualizados na última sexta-feira, data limite, para que candidatos pudessem ser presos, como prever o artigo 236 do Código Eleitoral. As prisões foram executadas em todo o país e tiveram como alvo pessoas que já estavam com ordens de prisão em aberto. Além dos candidatos, o parágrafo 1º do artigo 236 do Código Eleitoral determina que o prazo de 15 dias vale também para os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, que durante o exercício de suas funções não poderão ser detidos ou presos, salvo em flagrante delito. Ainda de acordo com o Código Eleitoral, nenhuma autoridade poderá, cinco dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo conduto. O objetivo dessa regra é garantir o equilíbrio da disputa eleitoral e o pleno exercício das atividades de campanha. O Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ é interligado com os órgãos de segurança pública, o que ajudou na prisão dos candidatos. A plataforma é alimentada pelos tribunais do país com dados que monitoram a realidade carcerária de pessoas presas e foragidas da justiça.